Moço, eu vou levar esse forno Por quê? Por quê? Eu tô vendo o preço, é o melhor do shopping A senhora tem medo de comprar pela internet? Não, mas não tô entendendo Pesquisou lá? Eu quero levar agora Vai fazer bolo hoje? Se me der vontade Não pode esperar uma semana? A senhora pesquisa com calma, tem modelos muito melhores e muito mais em conta Recebe em casa sem ter que enfiar esse trambolho no carro Você não quer me vender? Senhora, eu não trabalho aqui Não? Não, trabalho com e-commerce e sei o que eu tô falando Só quero ajudar Ah, entendi Tentando atrapalhar venda de novo? Não, eu tava só... Senhora, gostou do forno? Leva, leva ele agora Sem dor de cabeça, sem atraso na entrega Sem risco do produto extraviar Parar no caminho, chegar estragado Ok, pode tirar a nota que eu vou levar Eu não trabalho aqui Não? Não, trabalho nos correios E sei do que eu tô falando Eu só quero ajudar Lascou E se eu comprar pela internet com a opção de tirar na loja? Isso! Isso! Uuuuuh